Começando aqui, ó, eu faço tipo um ezinho no meu, na minha linha, introduzo a agulha. Toda, ela vai lá daqui, ó, introduzo a agulha, ela se foca, ó. Feito a unha aqui, eu faço uma correntinha, ó, subo um, duas, três. Vou fazer quatro bloquinhos, deixa eu até confirmar aqui pra mim falar pra vocês se mais preciso. Quatro bloquinhos de quatro pontos altos e duas correntes. Ó, dois. Três. Quatro. Esse é o primeiro bloquinho. Duas correntes. E a gente tem que fazer até aqui, você vai puxando eles pro caso, porque a gente vai fechar com esse fio aqui. Mais quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Então, nós vamos fazer quatro bloquinhos de quatro pontos altos, duas correntinhas e eu volto com vocês. Eu fiz os meus quatro bloquinhos, ó. Eu puxo aqui, ó. E vou fechando. Aqui tem as duas correntinhas já tá feita. Eu conto aqui, um, dois, três, introduzo a minha agulha. E fecho aqui e vamos fechar mais esse buraquinho. Então, nós vamos ter que puxar mais aqui, ó. Depois, você tem que amarrar aqui. Olha como é que ficou aqui a primeira carreirinha. Feito isso, nós vamos caminhar aqui, ó. Um ponto baixíssimo até o buraquinho. Chegamos aqui, eu vou subir um, dois, três. E vou fazer um ponto leque com três pontos altos. Dois. Eu tô fazendo mais devagar, tá, gente? Três. Duas correntes. Três pontos altos. Passa pro próximo. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto com vocês. Chegando aqui, eu comecei com o anel mágico. Fiz quatro bloquinhos de quatro pontos altos, duas correntes. Nessa carreirinha, eu fiz um ponto leque com três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E cada divisãozinho aqui, de um ponto leque pro outro, eu pus duas correntes. Vou colocar aqui mais duas correntes. E vou fechar aqui. Terceiro ponto alto do primeiro ponto da corrente base. E vou puxar aqui. Vou caminhar até o buraco. Um pouquinho. Ó, com ponto baixíssimo. Você não faz ponto baixo, não. E eu vou subir um... Ah, não, gente. Minto, desculpa. Eu pedi desculpa que eu ia caminhar até o buraquinho pra fazer o ponto leque, mas eu não vou caminhar. Então, eu vou abrir aqui de novo. Só pra me finalizar a carreira e começar a outra, ó. Eu vou subir um, dois, e vou fazer ponto... Sobre ponto. Fiz os três pontos altos. Fazer um aumento de dois pontos altos no buraquinho. Duas correntes. Dois pontos altos. E vou fazer aqui, novamente, ponto sobre ponto, ó. Um, dois, três. Feito isso, eu vou repetir essa sequência, fazendo duas correntinhas e começando, novamente, nesse bloquinho aqui. E vou fazer até o meu final da carreira e já volto com vocês. Finalizando a carreira aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Nós estamos com essa parte aqui já pronta. E eu fiquei aqui com dois, três, quatro, cinco. Eu vou começar uma nova carreira. E até eu ficar com quantidade de treze pontos altos aqui, não tem necessidade, que é a mesma coisa, ó. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Um. Um. Seis. E aí, faço duas correntes, faço novamente dois pontos altos. E aí, faço duas correntes, faço novamente dois pontos altos. E aí, faço duas correntes. E aqui, eu faço ponto sobre ponto, onde eu tenho cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntes. E a gente vai fazer repetição. Na próxima carreira, eu tenho sete, eu vou pôr mais dois pontos altos aqui, eu vou ficar com nove. Faço duas correntes, faço duas correntes, dois pontos altos dentro do buraquinho, ponto sobre ponto. Na próxima, eu vou ficar com onze, na próxima eu vou ficar com treze. Quando eu estiver com treze, eu retorno com vocês, tá bom? E aí, eu vou ficar com treze… O fim. E aí, eu vou ficar com treze. A CIDADE NO BRASIL